Mudanças são necessárias, mas nem todos querem ou estão prontos para enfrentar as desvantagens que uma mudança traz consigo. Tudo nessa vida tem as suas vantagens e as suas desvantagens. As desvantagens de uma mudança são críticas, julgamentos e por aí vai. Mas mudar também vai te levar a viver o que você nunca viveu. Vai te levar a um nível que você nunca foi. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, eu diria, coloque os seus olhos apenas no destino que você quer chegar e siga em frente. Até porque quem te critica e te julga, normalmente são pessoas que não andam com você. São pessoas que não te conhecem de verdade. Então, meu irmão, mude. Mude para melhor. Cresça, evolua. E conquiste o que poucos conquistaram. Agora, eu quero que você escreva um comando aqui nos comentários. Eu vou conquistar o que poucos conquistaram. Isso. Agora, bora. Siga em frente. E também compartilhe essa mensagem com alguém que você ama.